Ai, ai, mais um lindo dia aqui no mundo do Minecraft! E peraí, por que é que a janela do meu quarto se transformou em barras de ferro? Isso não é legal! E o que que tá acontecendo no meu quarto? Tá tudo diferente! Isso daqui tá parecendo uma prisão! Só que, galerinha, antes a gente tá descobrindo o que tá acontecendo aqui na minha casa, porque eu tô muito curioso e também um pouquinho assustado, eu já queria tá contando com o joinha de todo mundo aqui no começo do vídeo. Então clica agora no botão de gostei, tá bom? Deixa muito, mas muito joinha aqui embaixo. E não se esqueçam de tá se inscrevendo no canal e também de ativar o sininho pra receber todos os vídeos novos. E, gente, é sério, eu tô nervoso, essa é a verdade. Eu só fui tirar uma soneca e até a minha cama mudou de cor assim que eu acordei. E isso não é legal, tem alguma coisa ruim acontecendo aqui, porque o meu quarto não era assim, era feito de madeira e não de blocos de pedra. E também, isso aqui, isso aqui não é uma porta, e sim uma cela de prisão e não tô conseguindo sair. Eu tenho que arrumar um jeito de sair desse lugar, pessoal, porque tá parecendo uma cadeia. Essa é a verdade, deve ter, deve ter alguma coisa, tem que ter... Prisioneiro JP! Prisioneiro JP? Oi, policial, isso é estranho. Aqui está seu prato do dia! O meu prato do dia? Eu posso sair então, né? Não, eu saí! Tá bom, você só veio então entregar a minha comida? Sim, o cardápio de hoje é miojo. O cardápio de hoje é uma sopinha de miojo, tudo bem, mas o que que tá acontecendo? O que que eu fiz pra vir parar numa prisão? E na verdade não é uma prisão, essa é a minha casa. Eu não posso fazer nada agora, porque tem um bebezinho chorando aqui do outro lado, e eu tenho que fazer ele parar com isso. Um bebezinho chorando? Será que é o JPzinho? Eu preciso sair daqui! Calma, aqui tem uma sopa, eu não tô com vontade de comer agora, eu preciso dar um jeito de sair desse lugar, gente, é sério! Parece até que o JPzinho tá preso! Se tem uma criança chorando e tudo mais, deve ser ele... Eu tenho que arrumar um jeito, pessoal, eu não sei, eu não sei, isso é muito estranho. Pelo menos as minhas coisas ainda tão aqui, né? A câmera, a bola de basquete, o meu despertador... Então, calma, se essas coisas ainda estão aqui, talvez deva ter algum item que possa ajudar a gente a quebrar essa cela. Aí, deixa eu dar uma olhada... Aqui, tem uma picareta! Eu vou usar isso aqui agora, eu só preciso ficar em silêncio. Deixa eu ver se o policial não tá aqui perto, né? É, parece que não tem ninguém aqui perto, então eu vou fingir que eu comi esse miojo, caso ele venha visitar, vou deixar aqui do lado pra ele não ver. E agora, eu vou tentar quebrar, só que tem que ser em silêncio. Espero que dê certo, espero que dê certo! Ok, eu consegui, eu consegui, eu consegui! Ah, eu não tô vendo nenhum policial, deixa eu devolver esse negócio. E agora, eu preciso descer lá embaixo de fininho. JPzinho! Como que... Ele realmente foi preso, gente? O JPzinho foi preso e não tem nenhum brinquedo com ele lá dentro! Coitado, ele deve tá muito nervoso! JPzinho, não precisa ficar triste ou chorar que nem você tava, tá bom? Porque aquele policial... A gente precisa entender o que tá acontecendo aqui, tá bom? E tem mais uma cela aqui... Ah, JP Neia! Não se preocupa, eu vou tirar você daí e o JPzinho também. Eu só preciso descer aqui embaixo e chamar a polícia de verdade. Ai, ai, ai... O policial tá ali, gente! O policial tá ali, ele tá assistindo TV, eu preciso ser rápido. Eu vou abrir aqui a cela do JPzinho, agora você tá livre, JPzinho. E JP Neia, você... Oi, policial! O que você tá fazendo? Ah, é que... Então, eu queria mais um miojo, sabe? Eu tava com muita fome e eu resolvi sair pra pedir mais miojo pra você. Como que você saiu? Eu saí... Ah, é... Foi uma longa história, eu acho que você não tinha trancado direito, sabe como é? Você infringiu a lei da prisão! A lei da prisão? Então quer dizer que isso aqui é uma prisão de verdade? Cara, que sim, você achou que era o quê? Ah, me desculpa, eu vou voltar pra lá então, tá bom? Me desculpa, eu prometo que não vai acontecer de novo. Ah, e por que você tem uma câmera aqui? Ah, eu não sei também, né? Mas tudo bem, adeus, policial. Eu, eu, eu... Ai, sorte que você não... Eu me deixo aqui ainda, ele não viu, porque senão ele ia ficar muito bravo. Eu acho que deu pra mim inventar essa desculpa, que talvez ele tenha até acreditado. Só que agora, não tem mais como eu sair desse jeito, porque se eu quebrar, ele vai me encontrar ali do outro lado. Então eu vou ter que pensar em um outro plano, pessoal. E eu tô ficando... Eu tô ficando nervoso, porque eu tô preso sem ter feito nada de errado. É sério, eu só tirei uma soneca e quando eu acordei, isso aqui ficou desse jeito. Isso é horrível, isso é horrível. Ah, calma, eu já sei. Eu vou pegar essa picareta e vou cavar aqui do lado, porque... Olha só, o JPzinho tá aqui, então eu posso ligar a minha cela com a dele. E agora, eu vou dar um brinquedo pra ele brincar, porque ele deve tá muito, muito irritado de não ter nada pra fazer. Olha, JPzinho, pode tentar montar esse cubo mágico. E agora a gente precisa libertar também a JP Ney. Ela tá bem ali naquela cela, só que se eu quebrar isso aqui, o policial vai acabar percebendo. Então, eu preciso ver se tem mais alguma coisa que a gente possa usar. Ai, deixa eu ver... Aqui! Exatamente, exatamente, eu não acredito que tem uma dinamite. Sim, tem uma TNT aqui nesse armário. Então, agora, eu posso tá explodindo essa prisão. Ai, ele tá aqui, ele passou aqui na frente. Deixa eu fingir que não tem nada de errado. Deixa eu só tampar aqui, JPzinho, depois a gente se fala. Ai, ok, lalalalala. Oi, policial! Por que você não comeu seu prato? Ah, eu não comi ainda, né? É porque, sabe, eu tô guardando pro jantar. Eu ouvi alguns barulhos aqui em cima. Alguns barulhos? Ah, deve ser aquele bebezinho que tá aqui do lado. Eu acho que ele tá chorando, vai lá ver. Deve ser isso mesmo, aquele bebezinho é muito chato. Ah, não, tudo bem, policial, tudo bem, tudo bem. Ok, ok, a gente conseguiu disfarçar de novo e ele acreditou. Então, agora, eu vou fingir que eu tô jogando basquete. E aí, a gente... Eu só preciso pensar em um plano, pessoal. Eu acho que isso vai dar certo. Eu vou explodir a minha cela, porque assim não tem como ele me prender mais. Agora, deixa eu pegar aqui a picareta de novo. Ela tá aqui no meu inventário, certo? Eu vou cavar e vou explodir a minha cela e a do JPzinho. Só deixa eu ver se o policial não tá aqui, certo? Tá tranquilo, pessoal. É agora que a gente vai colocar o nosso plano em ação. Beleza, beleza? Eu vou colocar a TNT bem aqui e eu vou explodir. Eu explodir. JPzinho, é melhor eu vou colocar em outro lugar, porque senão eu tô com medo de machucar você. JPzinho, eu vou colocar mais pra esse lado aqui. E pra proteger a gente, eu vou até tampar, tá bom? Beleza, acionei. Não, pera, aciona, aciona. Deu certo, deu certo, deu certo. Tampa, JPzinho, se protege. Tampa os ouvidos. Uou! Tá, deu certo, deu certo. A gente tá livre. A gente tá livre. Eu só preciso agora fazer uma ponte e libertar a JPneia. JPneia, 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 você tem que vir comigo rápido antes que o policial chegue. Calma, eu vou quebrar isso aqui. Eu vou quebrar isso aqui. A gente vai dar o fora dessa prisão. A gente vai dar o fora. Que isso? Quebra, 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 quebra. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Cadê o policial? Cadê ele? Ele já tá chegando. Ele deve tá chegando, gente. Calma, quebra, quebra esse lugar aqui também. E a gente tá... Ai, nossa, você não vai acreditar no que aconteceu, policial. Eu tenho cara de bobo. Ah, não, é que veio um creeper aqui na prisão e ele acabou explodindo. Você acredita nisso? Ai, deu muito trabalho pra fazer isso. Ai, pera, não deu, não deu trabalho nenhum. O quê? Pera, você mudou a sua voz do nada e isso foi meio estranho. Eu acho que eu conheço você de algum lugar, seu policial. O quê? Você não me conhece. O quê? Pera, eu acabei de ver. Você fez uma voz diferente de novo. Você tá engrossando a voz. Ah, você... Deixa eu dar uma olhada. McFly? Eita, é só eu mesmo. Mas por que... Você transformou a nossa casa em uma prisão e prendeu a gente. Por que você fez isso? Eu tava treinando pra ser um policial. Ah, eu sabia que era você. Agora sim, deu pra ouvir a sua verdadeira voz. Então quer dizer que você tava treinando pra ser policial e resolveu fazer uma simulação de cadeia dentro da nossa própria casa. Exatamente. E você acha que eu sou um bom policial? É, sim. Você é um bom policial. Só que você podia ter falado pra gente que isso era só uma simulação. Eu tava muito assustado e pensando em um jeito de dar o fora daqui. A JP Neia tava presa. O JPzinho tava preso. E eu não acredito nisso. Você então transformou a nossa casa em uma cadeia e uma prisão enquanto a gente dormia? Exatamente. E você é um péssimo prisioneiro. É, eu sou um prisioneiro que tentou fugir e eu acho que meu plano de fuga ia dar certo. Porque você é um policial inteligente e só que ao mesmo tempo um pouco bobão. É, eu sei. Mas eu sou um bom policial, né? Ah, mais ou menos, né McFly? Porque coitado do JPzinho, ele era só uma criancinha de... Eu sei lá, ele só queria brincar. Essa arma nem é de verdade. Ela não é de verdade? Então você... Eu não acredito. É sério. Você é maluco. Essa é a única palavra que eu posso dizer pra você, McFly. Você com certeza é um maluco. 100% maluco. Porque eu nunca vi uma pessoa na vida que transformou a própria casa em uma prisão pra tá fingindo ser policial. Pra tá treinando. Ai, agora eu vou ter que reformar toda a casa de novo. Ai, é bom você deixar ela do jeito... Calma. Olha só aqui do lado de fora como que ela era. Eu não acredito. Você mudou tudo e tem até umas armadilhas... Ai, tá bom. Eu não vou vir aqui porque isso aqui são espinhos. Você transformou tudo. É, mas você não pode falar que não ficou legal, hein? Ah, ficou bem legal. Parece realmente uma prisão. Porém, eu quero a nossa casa de volta. Você até trocou a televisão por uma televisão mais antiga. Eu não acredito, McFly. Eu não sei se eu te chamo de... Eu não sei se eu te chamo de gênio ou de maluco. Ou os dois. Ah, mas eu acho que eu não vou poder ser um policial porque eu deixei um prisioneiro fugir. Ah, é. Você acabou deixando fugir porque eu também sou bem inteligente, né? E eu percebi que você vinha aqui assistir TV e ficava distraído. A única coisa que você teve que melhorar, né? Pra poder ser um bom policial é não se distrair tanto porque você vinha, descia e ficava assistindo TV e aí você não viu que os prisioneiros estavam planejando lá em cima. É, você tem razão. Eu vou melhorar isso. Ah, mas mesmo assim agora você vai ter que reformar toda a nossa casa porque, é sério, eu não quero que a nossa casa seja uma prisão. Eu quero as nossas janelas de volta, ter minhas madeiras que ficavam aqui e, claro, uma porta de verdade, né? E não essa coisa aqui de prisão. Ah, calma, J.P. Eu não vou te deixar presa que nem o McFly deixou, né? É, McFly, tá. Você é um bom policial, tá bom? É, tá bom. Eu já tô reformando a casa. Ai, tudo bem. Mas, galerinha, essa foi a nossa aventura maluca de hoje. Mas, mesmo assim, foi bem supimpa, né? Se vocês gostaram, clica no botão de gostei. Deixa muito joinha aqui embaixo. Não se esqueçam de estar se inscrevendo no canal e também de ativar o sininho pra receber todos os vídeos novos. Assim, você não vai perder nenhuma aventura maluca aqui no mundo do Minecraft. Comentem aqui embaixo se vocês acharam que o McFly é ou não um bom policial, né? Comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês pra dar uma nota pra ele, né, gente? Então é isso. Também me sigam lá no Twitter e no Instagram, porque por lá eu tô sempre conversando com vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!